O rádio dos fones, a mídia se omite a escutar Saindo do submundo pra no céu tentar entrar Voa que é mato, não mete rap fato, um rap de verdade ultimato Vejo medo em seus poros, sem olho gordo Vejo tipo Ludiorus, nevasso tipo meteoros Assassino silencioso, sem fluidos sonoros Mato MC e sinodórios O brilho que reflete nunca cegará minha ótica Somos nada mais que poeira cósmica Sou suplemento, mato rima da MK, sem causar polêmica Vocês vem de sino médio, minhas rimas acadêmicas Há século 21, bomba, tomica Donald Trump PM abusa, maioridade, arma russa A cabeça tá confusa, tô quebrando sua mente Tô matando a medusa com o livro embaixo da blusa Tipo Yakuza pardo, completo minha missão, engole o bastardo Tipo Atlas, carrego o peso do meu fardo Tô no corre, não aguardo plano Illuminati Causa instalado, quem pega a visão é felizardo Contra a mão da sociedade Um MC que se preza, foca em passar mensagem É cada um com sua crença É cada um com seu corre Uns indo pra ser rico, outros morrem sendo pobre Progresso é uma mentira, desigualdade só aumenta Discriminação que a sociedade alimenta Sou travado na porta do banco, a defender da vestimenta Acho um roloco, vai morder a mão que nunca alimenta MC falando merda, mas cadê quem apresenta? Não vejo vocês, eterno retorno Tabuleiro de xadrez Tô vendo um monte de peão morrendo pelos reis Na pátria amada, o diabo veste prada Bem verdade que outros vestem fada Sempre na vanguarda, se não tomar na reta guarda Sistema é o alvo, rap é tiro de espingarda Engatilhado pra matar as caras sem mecarra Te mando pra clinicar, atrasados não entendem Se confundem igual a mimica Tipo Heisenberg, faço as treks, mas sem depender de química Sem matemática, isso é tática, tem que ter prática Canção na fórmula mágica, disparo clima Tipo uma semi-automática Meus inimigos são menores do que a ponta da minha caneta esferográfica Tô subindo na cena, tô aplicando páscoa Resolvendo problemas, elevando a máfia Mafiando para o bem, esse jogo é sujo Somos as estrelas que mais brilham no mundo Sinto o cheiro de guerra e a batalha interior Me confronto no espelho, sou meu próprio terror Sou mistura de medo, ódio, caos e rancor Batidade, sentimento, sou o próprio amor Me chamam de Pedro Paulo, entre o caos e o amor Me chamam de Pedro Paulo, entre o caos e a dor Me chamam de Pedro Paulo, entre o caos e o terror Me chamam de Pedro Paulo, entre o caos e o amor Seleciono minhas cartas, sigo focado no plano Sou menino prodígio, desde cedo há muitos anos Tenho-se pouca idade, experiente em errar Minha vitória é certa e com esforço eu chego lá Sou guerreiro tipo esporte, fruto com muito amor Como tinha dito antes, entre o caos e o amor Vivencio a juventude, sou companhia da dor Se a vida é firme, então por que não pausa a dor?